Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Transpanorama que ela está com vagas aí para motorista carreta tanque, tá? Já deixa o like aí pessoal, se possível também um comentário para estar ajudando o nosso canal a crescer a cada dia mais. Então vamos lá. A vaga disponível para motorista de carreta tanque e os requisitos para essa vaga são experiência na função, custo do MOP atualizado, disponibilidade para viagens e AR na habilitação. Também você precisa ter experiência com carreta tanque e ser habilitado na categoria E. A remuneração é combinar com a empresa, tá? No dia da entrevista a empresa vai negociar com você o salário, tá? O local da vaga aí é Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E os interessados em trabalhar na Transpanorama devem enviar o currículo aí para rh.transpanorama.com.br com o título do e-mail, motorista carreteiro. Pessoal, geralmente as transportadoras entram em contato em 30 dias, tá? Com os aprovados. Caso você não seja respondido aí em 30 dias, é porque o seu currículo não foi aprovado pela empresa, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês aí e até o próximo vídeo.